Olá, sou a Ana Raquel e fui jogadora de futsal do Sport Lisboa e Benfica. Fui 5 vezes campeã nacional desde 2004 a 2010. E muitas vezes perguntavam qual foi o golo que mais gostaste de marcar. Na verdade, eu jogava a fixo, jogava atrás e o que eu gostava mesmo de fazer era de cortar um ataque da equipa adversária. Para marcar golos, tinha jogadoras fantásticas como a Rita Bartins, que ainda hoje trabalha para o clube, a Silva Valoroso, a Catarina Cancels, Marisa Lima, eram tantas, até aquelas que ainda hoje fazem parte da equipa, como a Inês Fernandes ou a Sara Ferreira, que ainda há bem pouco tempo renovou o contrato e ainda bem. O período em que estive no Benfica, eu diria que foi um período de afirmação da equipa. Tinha sido criado recentemente, tinha acabado de chegar à primeira divisão e o Benfica tinha tudo para ganhar e foi o que aconteceu. Felizmente dominámos o campeonato regional, sempre com a Quinta dos Lombos a não nos deixar respirar e depois fomos para as batalhas mais duras com as equipas do Norte, como o Boidobra ou a Nova Semente. Quando me pedem um dos melhores momentos, é aí que eu tenho mais dificuldade, porque foram muitos, felizmente. Foram muitas vitórias, muitas conquistas e tínhamos sempre pré-épocas inesquecíveis. Mas há um momento que eu vou guardar para sempre, a conquista da primeira Taça Ibérica. Foi um jogo disputado entre o campeão de Portugal e o campeão de Espanha e nós fizemos a primeira mão em Espanha e perdemos, 8-9. Mas eu diria que estávamos apenas a guardar-nos para o melhor. Felizmente, em Portugal, ganhámos 8-6 e conseguimos levantar aquela Taça bençoada e que muito nos custou ganhar. Mas nem tudo foram vitórias. E na minha vida, na parte pessoal e de saúde, tive vários desafios. Fiz 3 roturas do liamento cruzado anterior e em todas elas optei por fazer de imediato a operação e a recuperação. Para quem conhece, é uma recuperação lenta. São vários meses de sofrimento para depois poder voltar ao pavilhão. Mas lembro-me perfeitamente do sentimento que tinha depois de cada vitória, depois de cada recuperação. É um sentimento de valeu a pena. Valeu mesmo a pena. E por tudo isto, por tudo aquilo que o Benfica é e representa no desporto e no país, eu digo Obrigada Benfica e Carrega Benfica!